Estamos no ar com mais um Intercâmbio Austrália Podcast da série Gold Coast, gente, tamo aqui, tamo aproveitando o Gold Coast e nós estamos fazendo aqui um special, um especial pra você que quer conhecer um pouquinho mais da cidade de Gold Coast e que também quer histórias, não só histórias lá de Sydney, né, mas histórias de pessoas que vivem na Austrália inteira. Eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente, já gostaria de agradecer a Casa Brasil que tá aqui com a gente nessa jornada, né, mandou aí comidinha pra gente, mandou coxinha, bolinho, eu tô descobrindo, cada hora aqui vem uma coisinha mais gostosa pra gente comer, veio dadinho de tapioca, veio bolinho de feijoada, coxinha, nossa, tem muita coisa legal ali atrás ainda também que daqui a pouco eu vou descobrir e eu vou mostrando pra vocês, mas obrigada a Casa Brasil por tá aqui com a gente, não é à toa que vocês é um restaurante, assim, referência aqui pros brasileiros, eu tô muito feliz de poder provar essas delícias e também queria agradecer a Scott, que é uma escola de inglês em Sydney e também a KCA, que é a que tá cedendo todo esse espaço aqui pra gente, né, é uma escola também que fez um especial aí pra gente, se você não assistiu, foi o primeiro da série, explicou bastante coisa, deu bastante dicas aí do que estudar aqui na Austrália e também, gente, pra quem quer saber um pouquinho da, da, dos pontos positivos aqui de Gold Coast, vai até o final porque a Ju participou, ela mora aqui, né, e ela deu bastante dica pra vocês, então, hoje nós estamos no ar com mais uma história real e oficial que é o meu quadro preferido, por que preferido? Porque a gente traz a história e a experiência de cada pessoa e falando um pouquinho mais de real e oficial, né, eu tava fazendo aqui um brainstorm com a minha convidada e eu falei, aqui é sem filtro, aqui você tem que falar a verdade, então o que você sentir, você fala porque a pessoa que tá do outro lado, ela também quer saber. Mas antes de pedir pra ela se apresentar, o que que eu vou pedir pra vocês? Se inscreve no canal, gente, compartilha esse, esse conteúdo que tá sendo relevante pra você, porque isso ajuda a gente, né, a gente precisa saber. Se vocês não curtem, se vocês não mandam pra galera, como que eu vou saber que vocês estão gostando, né? Fora que lá no Stories, lá no Instagram, vocês também interagem com a gente e a gente fica muito feliz, tá bom? Mas eu já vou direcionar a câmera, cadê a câmera? Cadê a câmera? Prepara essa câmera aí pra minha convidada de hoje, que eu tô muito feliz em conhecer pessoalmente, não conhecia. Já tínhamos aí um contato e eu tenho certeza que essa história vai impactar vocês. Obrigada, Mi! Obrigada a você, Shailinha, pelo convite, tô muito feliz de vir aqui. Finalmente nos conhecemos! Finalmente, né? Que delícia! Sim, tô bem feliz. Ai, eu falei, a Mi tem que tá na minha lista, eu preciso falar com ela. Ainda mais quando você falou, é real, oficial, eu falei, opa, é comigo mesmo. Eu tenho certeza que a sua história vai compartilhar, eu só sei de alguns flashes e eu ainda não sei, então também vou aprender ali com a galera e eu vou ficar muito feliz de conhecer. Mas antes, vira pra aquela câmera, se apresenta pra galera que a gente tá louco pra saber a sua história. Bom, eu sou a Michele, eu sou do Rio, né, no Brasil, no Rio. Sou de Niterói, na verdade, uma cidade do interior do Rio. E tô na Austrália há oito anos, tem oito anos que eu cheguei. Oito anos! Oito anos e bastante desafio, muita vontade de voltar pro Brasil no início. É isso que a gente quer saber, né? A gente quer saber, quer saber da verdade, gente, aqui. Mas se tem uma palavra que a gente aprende aqui na Austrália é ser resiliente, né? Então, aqui estou, resiliente, fui bastante, sigo sendo, aprendendo aqui com os erros e construindo uma jornada. E hoje eu não quero voltar de jeito nenhum, aqui é meu lugar, definitivamente. Mas então, pra gente chegar até essa ponta aí, nessa parte legal da história, eu quero que você fale pra mim. Então, você é do Rio, né, do Brasil, você é do Rio de Janeiro. Você veio pra Austrália tem oito anos. Sim. E você estudou, você é formada no Brasil? Sou, tenho formação em comunicação social, sou jornalista. E por que a Austrália? Qual foi esse gatilho aí? Ah, tem uma história. Na verdade, eu viajei com meu namorado na época, oito anos atrás, a gente foi pra Havaí. A gente morava no Brasil, a gente foi pra Havaí, uma viagem de jovens. E a gente, é, foi pra Havaí, quando a gente voltou, a gente viu Havaí, aquela, né, Estados Unidos, tudo tão arrumado. As pessoas que respeitam a fila e tal, aquele sonho. Quando a gente voltou pro Brasil, a gente falou, a gente não quer mais ficar aqui. O Brasil não é mais nosso lugar. Deu aquele choque, assim. É interessante isso, é interessante. E aí, o que a gente fez? Um dia na praia, em Copacabana, a gente fez uma lista dos lugares, possíveis lugares que a gente podia... Não, peraí, ó. Um dia na praia, em Copacabana. Um dia normal pra gente, né? Então, ok. Peraí que eu vou processar. A gente fez uma lista dos lugares, possíveis países, cidades que a gente podia visitar, estudar o inglês, né? A gente começou com essa ideia, vamos fazer um intercâmbio. A gente, era um pouquinho velho, assim, na nossa concepção, porque normalmente intercâmbio você faz ali 18, né? Não mais, né? Não mais, né? Antigamente era. Exatamente. E agora, e aí a gente, tá, vamos fazer um intercâmbio, qual lugar que a gente vai? E aí a gente pensou, vamos voltar pros Estados Unidos, vamos ver o que que acontece ali, perto do Havaí. A gente tinha amado a viagem, né? Daí a gente começou a pesquisar, a gente viu que pra trabalhar nos Estados Unidos era mais difícil, em relação a visto. Eliminamos os Estados Unidos, não é lá nosso lugar. E aí veio a Austrália com força total. Porque era um lugar que dava a possibilidade de você, com visto de estudante, trabalhar e estudar. É verdade. Então, o nosso principal objetivo era estar num país que falasse inglês, mas também que a gente pudesse trabalhar. Se manter ali. Pra pagar umas contas, né? E aí a Austrália ficou ali no primeiro lugar e a gente decidiu visitar uma agência lá no Rio, que foi a agência que trouxe a gente pra Austrália. Quando a gente entrou nessa agência, sugeriram a gente... Eles deram algumas opções de lugar pra gente. E o lugar que a gente ficou na dúvida foi Perth e Gold Coast. Legal. Eles falaram de Sidney, mas a gente queria uma coisa menos busy, né? Não tão, assim, aquele povarel. Do Rio, né? A gente queria uma coisa mais calma, né? Não, Sidney, vamos aqui, vamos tentar um negócio diferente. E aí a gente escolheu Perth. Ah, vocês foram pra Perth? A gente escolheu Perth. Duramos um total de seis meses em Perth. Oh, meu Deus. Por quê? Não curtiu? Não, não tinha nada a ver com a gente. A cidade é linda. Sim. Mas tem um vento 24 horas por dia. E a cidade meio que acontece um pouco mais tarde. Você saia... Porque eu no Rio, cinco horas da manhã já tinha ido à academia, já tava vivendo a vida. Sim. Perth é um pouco assim. Você sai cinco horas da manhã, não tem muita gente na rua, a galera não tá surfando. E eu queria sentir aquele feeling da Austrália. Eu falei, cara, parece que eu não tô na Austrália. Cadê? Cadê? Entendi. Na verdade, depois de seis meses em Perth... Não vou pular assim tão rápido. Será que eu já pulo? Já pulo? Pula que depois a gente volta também. Recapito. Depois de seis meses em Perth, a gente desistiu de tudo. A gente cansou. A gente já tinha trabalhado. A gente cansou. Cheilinha, muito difícil. Perrengue. O início, assim, era... Eu brigava com o Diogo, meu namorado. Aham. Por vários motivos, vários cenários que a gente nunca tinha vivido no Rio. Por exemplo? Por exemplo, o Diogo sempre teve o inglês um pouco melhor que o meu. E ele me puxava muito nesse sentido de que eu precisava estudar inglês. E eu queria me divertir. Eu queria ir pra praia. Eu queria... Entendeu? Eu tava mais... Então, eu não tinha inglês. Bem desafiador mesmo conseguir um trabalho na área. Você achou isso? Muito difícil. E você pensa que, pela formação que você tem no Brasil, você tem uma faculdade, né? Como você não vai poder servir uma mesa? E aí, depois... Eu demorei um tempo, assim, mais de dois anos pra entender por que eu não conseguia aquele trabalho. Porque você vem, você começa a receber um monte de não e você fica, assim, no meio daquele furacão querendo trabalhar, o dinheiro contado e você não para pra pensar, às vezes, né? Fazer essa reflexão, assim. Hoje, hoje, oito anos depois, eu olho pra trás, é óbvio que eu não era contratada porque eu não tinha inglês, eu não tinha noção de como funcionava um restaurante. Imagina! Exatamente. E, assim, lá no Brasil a gente não dá muita atenção a isso porque a gente acha que é serviços e só pegar uma coxinha ali ou pegar um prato com rosto de gel é muito fácil. Aqui não é assim, né? Aqui é uma profissão, né? Você tem que ter qualificação, você tem que ter experiência pra isso. É óbvio que existe algum, principalmente agora, acho que agora tá mais popular, cada vez mais tá popular, tem algumas oportunidades mais do que oito anos atrás, né? Principalmente depois de um COVID time aí, que eles dão valor. Então, cada vez mais um imigrante aqui tem espaço porque eles sabem, afinal de contas, tá todo mundo precisando. Então, assim, é mais flexível. Mas não é tão simples como a gente imagina. Na verdade, eu nunca nem imaginava do Brasil que eu ia ter essa dificuldade quando eu chegasse aqui. Eu achei que fosse ser muito simples. Tanto que a gente decidiu ficar um mês de férias porque a gente falou, tá bom, primeira semana que a gente aplicar pra trabalho, a gente vai conseguir. Nossa, eu não sabia nem fazer o currículo, Cheilinha. E você ficou num mês de férias no começo. Aham. Na cara, gente. Já chegou. É, vamos curtir as praias. Porque normalmente nesse primeiro mês, as pessoas já fizeram algum trabalhozinho casual e tal, não teve um trabalho full time, mas já começou a ter uma experiência. Pra que nesse, né, depois de um mês já comece. Não, não, tô com um período. Ou alguns tem, que já conseguem com certeza, cada história é uma história, cada experiência é uma experiência. Mas o pessoal já começa a pegar uns trabalhos aí no primeiro mês e vocês curtindo. A gente curtiu um mês e aí a gente achou. A gente até demorou um pouco pra tomar a decisão de aplicar pra trabalho porque a gente falou, a gente vai conseguir tão rápido que vamos definir que esse período de férias se a gente quer trabalhar logo mesmo. E aí começamos a aplicar. E aí tinha o trial, né, que eles chamam pra você fazer as duas horinhas ali. Nossa, eu não tinha sucesso em nenhum trial. Sério? Eu voltava pra casa. Mas você sentia que você tava com dificuldade na hora mesmo? Eu não tinha noção, eu não entendia nada que eles falavam. Então assim, tinha uma ordem pra você entregar a comida, eu não conseguia saber nem qual mesa que eu tinha que ir, o que que era aquele prato, eu não conhecia o menu, eu não sabia nada. Eu não entendia inglês, eu não sabia o menu, eu não entendia como que funcionava o restaurante assim. E eu olhando hoje, é engraçado, mas na época eu ficava arrasada porque eu ficava, meu Deus, mas por que que eu não consigo um trabalho em restaurante? E aí eu dei um passinho pra trás e fui fazer faxina. Sim. Falei, faxina, não preciso falar com ninguém. E fiz, acho que eu fiquei um mês, dois meses assim fazendo faxina e fui muito bom porque eu aprendi a fazer uma cama como ninguém. Hoje eu boto meu lençol até hoje da minha cama em casa, como eu aprendi aqui fazendo faxina. Lavo um vaso sanitário muito bem, entendeu? Então, acho que é também isso, a gente tirar aprendizado de tudo que a gente passa. Sim, é interessante essas experiências que a gente tem aqui. É. E aí fiquei ali um tempo incomodada porque eu não queria ter vindo pra Austrália pra ficar fazendo faxina apesar de tirar isso como lição hoje em dia. E aí eu fiquei, tá, e agora, né? Vamos pro próximo passo. Aí o que que aconteceu? O Diogo, meu marido, hoje meu marido, na época meu namorado, passou pra uma entrevista num restaurante. E aí eu fiquei, como assim você passou e eu não? Como que isso aconteceu? Senta aqui e me conta o que que eles perguntaram. Eu vou no mesmo restaurante, eu vou fazer entrevista lá. E aí foi muito engraçado porque isso depois de já aí uns cinco meses, tá? E eu tentando, sem conseguir, eu ia, levava, ajustava o currículo porque nem o currículo eu sabia fazer. Isso também é uma questão quando a gente chega. É, porque tem que ser bem focado, né, na área também. Se você coloca lá, eu já servi mesa. Sim, e aí? É. Tem que ter toda uma estrutura, né? Tem as licenças sérias, tem o RCRD, de repente, pra, né, servir álcool já é um diferencial. Exatamente. Aí eu comecei a entender que eu tinha que ter essa licença do RSA e aí eu fui e tirei online. E aí você vai se ajustando, né? E isso fazendo o curso de inglês. Eu fiz seis meses lá em Perth, eu fiz seis meses, um curso de inglês muito bom, que eu amei, assim, que foi uma... Você lembra da escola? Kaplan. Ah, não tem como eu esquecer. Não tem como errar também, né? Uma escola muito boa. Olha, pra mim, assim, foi um... a melhor decisão que eu tomei foi ter feito a Kaplan. E você estudou de manhã ou à noite? De manhã e tentava procurar trabalho de tarde, né? De tarde à noite. E Diogo passou pra essa entrevista e quando ele voltou da entrevista falando que passou, eu falei, senta aqui e me conta as perguntas que eles te fizeram porque eu vou estudar as perguntas. E juntos a gente fez pergunta e resposta. Ele me ajudou a fazer as minhas respostas. Que legal! Eu sentada, eu fiquei uns três dias me tomando. E aí ele chegava em casa e ele me perguntava, como se ele fosse meu, né, que ele estivesse me entrevistando. Eu estudei mesmo, muito, assim. Eu fiquei ali uma semana no intensivão, fazendo aquelas perguntas e respostas. Fui lá, meio que copiei o currículo dele, só que, né, com a minha cara. Fui lá e fiquei. E fiquei insistindo. Eu falei, cara, não, vou ter que conseguir isso. Aí era uma questão também conseguir o mesmo restaurante. E exatamente, assim, as perguntas que eu tinha estudado foram as perguntas que perguntaram. Deve ter sido muito legal. Cara, foi assim. E eu voltei pra casa quando eles me mandaram e-mail, assim, dois dias depois falando, ah, vamos começar. E era um restaurante que treinava a pessoa. Então você não precisava mentir dizendo que você tinha experiência em restaurante, sabe? Porque eu me sentia muito mal por isso também. E eu ficava, mas como que perdem experiência se eu acabei de chegar na Austrália? E eu gostei dessa sensação de um restaurante me contratar pra me treinar no modo... Sabendo que você não sabia, né? Exatamente, é. Legal mesmo. É, eu achei bem legal. E me senti bem mais segura também. E eu passei a enrolar um burrito como ninguém. Porque era um restaurante mexicano. Mais um skills. Não, e Sheila, eu vou te falar, hoje, eu faço 40 anos esse ano, eu tô com dois filhos, e eu nunca imaginei que aquele restaurante, aquelas skills que eu desenvolvi naquele restaurante mexicano fosse me ajudar na maternidade, que você precisa ser multitarefa também. Então, assim... Mas, assim, em geral, né? Tanto o cleaner também, né? Porque depois você vira dona de casa, você tem dois filhos, você precisa ter aquela agilidade de casa. Tudo, na verdade, acrescenta, né? Sim, exatamente. A própria experiência, os seus nãos te fizeram crescer, os nãos de não... Já pensou se você tivesse chegado aqui, no primeiro... Ah, não, pode vir aqui trabalhar? Ah, você vai falar, muito fácil. É. Não preciso do meu inglês, não. Nem vou, vou... Ah, com esse inglesinho aqui já dá mesmo. E como a gente valoriza quando é mais difícil também, né? É óbvio que dói, né? Vem a dor. Caramba, só eu e o Diogo sabemos os tempos... Eu acho que só quem migra que sabe a dor que é. A dor que é. Porque até então... Eu até tentava passar algumas coisas pra minha mãe no telefone, mas quantas vezes eu saía desse trabalho do restaurante ou da faxina, sentava debaixo de uma árvore, chorava, chorava, chorava. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu não volto pro Brasil? Eu tava trabalhando em escritório. O que eu tô fazendo na minha vida? Tem essa parte, né, Mi? Porque a gente acaba falando assim, cara, estudei quatro anos, cinco anos... Sei lá, dois anos que você seja um tecnólogo. Lá eu já tinha uma carreira. Lá eu sei falar minha língua. Lá eu tava crescendo profissionalmente. Exatamente. E o que eu tô fazendo aqui? Aqui eu não consigo levar um prato na mesa. Sim, é muito frustrante. É legal a gente falar sobre isso, porque assim, é interessante as pessoas saberem o que elas podem passar aqui, né? É óbvio que depois a gente vai até onde a gente chegou, né? Onde a gente tá agora. E aí vocês vão descobrir que é bom, sim. Mas é legal também ter essa ideia inicial de quais são os perrengues iniciais. Eu tô preparada pra isso? Então eu já vou com essa cabeça porque eu ouvi alguém falar sobre isso. Recentemente eu conheci um casal que acabou de chegar e por conta desses conteúdos que a gente coloca aqui e outros também que na internet tem, eles vieram super preparados. Que bom. Eles vieram com uma cabeça. Ele não, eu já sabia como ia passar por isso. Então acho que é interessante, entendeu? A pessoa saber da realidade. Saber, até a gente ficou assim, caramba, vocês estão super preparados. Eles estão dando aula de como chegar na Austrália, praticamente. Porque olha, pra ser bem honesta, oito anos atrás eu me lembro do Diogo me mandando matéria da internet de casais que vendiam coisas pra migrar pra outro país e eram histórias assim, bem diferentes, né? Não tinha perrengue, não tinha... Eram histórias assim, você só via case de sucesso, sabe? É, mas aí... Não é o real oficial. Exatamente. Não é o real oficial pra gente contar. Olha, a gente vai chegar na parte boa, mas a gente também tem que contar como que você chegou nessa parte boa. E é muito interessante porque eu me lembro da minha irmã, depois de eu estar um tempo já morando aqui, acho que depois de um ou dois anos, ela veio aqui me visitar e quando ela chegou aqui, ela falou assim, eu quero trabalhar um dia nesse restaurante que você enrola burrito. Eu olhei pra ela, aquilo me ofendeu de um jeito, porque eu deu na minha cabeça... Você sabe quanto tempo eu levei pra conseguir esse trabalho, assim, ela não... Assim como eu não tinha noção, ela também não tinha lá, achava que era só chegar lá e falar... Só chegar e vou fazer isso que você tá fazendo. Aquilo, aquilo... Simples assim. Simples assim. Ficou muito, assim, eu falei... Não é bem assim. Não é assim. Você veio passar um mês de férias e quer... Calma aí. Você não tem noção do treinamento que eu tive nesse restaurante, assim, de como que foi o processo todo, sabe? Ô, Mi, mas deixa eu te falar, você veio então com esse visto de estudante, estudou seis meses na capa, né? Estudei seis meses na capa. De inglês. E aí depois, qual foi o próximo step? E aí, cansamos da brincadeira de enrolar burrito. Tava o Diogo trabalhando, eu trabalhando, a gente brigou muito porque a gente começou trabalhando no mesmo restaurante e as meninas achavam ele bonito e eu ficava com ciúme. E aí começou outra coisa que a gente nunca tinha imaginado, que era o relacionamento... Vocês trabalhavam juntos. É verdade. O que eu falei? Transferência pra outro restaurante. Era uma rede grande de restaurante mexicano. Me transferiram, pedi mesmo, Sheilinha. Ele continuou nesse, eu fui pra outro. Porque isso também, do relacionamento, é uma coisa que a gente nunca imagina. A gente passa por situação aqui como casal que você nunca viveu no Brasil. Mas a gente pode falar também sobre isso, que aqui, lá no Brasil, vocês eram namorados. Os namorados aqui viram casados da noite pro dia. Verdade. E aí? Mas eu e o Diogo, a gente morava juntos já no meio. Ah, você já morava. Ah, ok. Então eram situações assim, por exemplo, das meninas na escola, coisa assim, boba, mas que eu não tava acostumada a viver aquilo, sabe? E a gente tava muito deslumbrado também. Então, a gente se afastava e quando a gente via, a gente tava brigando. E eu falei, cara, eu vim com o meu namorado, vivi um sonho, eu vou voltar solteira, eu vou voltar tendo que bater na porta lá da empresa que eu deixei. Pelo amor de Deus, pedindo um emprego, o que que eu tô fazendo na minha vida? Era muito assim, eu me questionava muito. Eu chorava, chorava. Eu falava, não vai dar certo. Quanto tempo virou, assim, esse chororô, assim, em geral? Eu acho que no primeiro ano foi o mais difícil. O meu foi o primeiro ano também. Primeiro ano, assim, de perrengue mesmo. É, o meu foi chororô no primeiro ano. Eu ligava todo dia pro Brasil. Sim. E minha mãe ficava assim, volta pra casa, minha filha, vem pra casa. Eu não, eu não sabia por quê. Mas eu não queria voltar. Eu acho que você não quer aquela sensação de derrota, né? É, e tem bastante coisa pra conquistar ainda. É, eu não tinha noção do que tava por vir. Depois de seis meses, completamos o curso de inglês, eu e o Diogo também. E aí a gente decidiu fazer uma viagem. Na verdade, a gente decidiu voltar pro Brasil. A gente falou, chega, não quero mais brincar disso. Vamos embora, o que que a gente tá fazendo aqui? Só que antes da gente ir embora, a gente vai conhecer um pouco da Austrália já que a gente tá aqui. Eu acho que é muita pressão também. Então você quer, peraí, deixa eu respirar. E aí a gente fez a melhor viagem da nossa vida. Foi a melhor viagem da nossa vida. Pra onde vocês foram? A gente veio de Perth pra Gold Coast dirigindo. E a gente passou 30 dias acampando, que é uma coisa que você nunca vai poder fazer no Brasil. Eu amo acampar. Amo, 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 amo. E aí você vai vendo também as possibilidades que o país, né? Um país seguro te dá. E barato, né? Barato. Barato pra viajar, vai parando. Não, Sheilinha, foi assim, foi o céu estrelado mais bonito que eu já vi. Foi assim, foi uma viagem que, assim, eu já fui ali pra Havaís, já viajei pra outros lugares. Mas essa viagem de carro parando, indo em banheiro de acampamento, que não tem luxo nenhum. Foi uma viagem que eu vivi, assim, eu vivi uma vida ali naqueles 30 dias. Tem luxo e luxo, né? Mas assim, é tudo muito bom também, né? Sim. É tudo simples, mas bom. Tem secador de cabelo no banheiro de acampamento. Tudo limpinho, né? Óbvio que não tá um brinco, porque são lugares públicos, mas é legal a gente falar sobre isso também, porque o simples aqui é muito bom. É, verdade. É que a gente já acostumou, né? Já acostumou. De 8 anos, é só voltar ali, fazer uma visita pra alguém no Brasil, que a gente vai lembrar que não é, né? É bem assim, né? E aí, a gente decidiu viajar, só que aconteceu. Durante essa viagem, a gente continuou aplicando, porque o nosso visto ia vencer quando a gente chegasse aqui em Gold Coast, 30 dias depois. Ah, tá. Foi no finalzinho, então. É, no finalzinho. E aí, a gente falou, vamos aplicando e pra gente não ficar com o visto de turista sem trabalhar, né? Porque o visto de turista não deixava a gente trabalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar pra mais 6 meses com o visto de estudante, se nada acontecer em Gold Coast, a gente volta pro Brasil. Esse foi o nosso combinado. Sim. Só que aí a gente deu o gás, a gente falou, se não der certo, a gente vai voltar, mas vamos tentar tudo que a gente pode tentar aqui. E aí, eu já tava bem mais segura com o inglês, porque eu tinha estudado 6 meses, só que é muito engraçado, quando você tá no Brasil, você acha que 6 meses você vai tá falando fluente. Sim. E quando você chega na Austrália, o inglês do australiano, você fala, o que que eu tô fazendo da minha vida? Não é tão simples assim, sabe? As pessoas falam assim, ah, eu vou estudar o inglês daqui um pouco antes. Um ano, tá? Eu tô indo daqui um ano. Gente, vocês vão estudar inglês de segunda a sexta? 5 a 4 horas por dia? Não vai. Muito difícil. E a gente tá aqui, a gente estuda 6 meses, de segunda a sexta, tá trabalhando, tá pedindo café em inglês, tá fazendo. E assim, não é simples. É óbvio que de pessoa pra pessoa. Sim. Tem pessoas que tem, né, um skill, né? Sim. Uma habilidade diferente. Verdade. É, mas então a gente não pode generalizar. Tem gente, não é nem possível. Como o Diogo, o inglês dele era bem melhor que o meu. Exato, mas no geral, não é tão simples assim, você aprender o inglês do dia pra noite. Sim, não é. Eu senti muita dificuldade. E o inglês do australiano é um pouco diferente do inglês que a gente tá acostumada a assistir filme lá no Brasil. Sim. Mas eu não tinha essa referência também, não. O meu inglês, a minha referência de inglês também não era muito boa. Sim, no americano. Tem gente que já, você por ser jornalista, talvez você prestava atenção um pouquinho mais na língua. E eu não tinha referência, porque pra mim o inglês era muito difícil e eu não tinha essa referência de já ficar olhando filme e tal. Mas pra quem tem essa referência, no Brasil a gente tem a referência do inglês americano, né? Sheilin, eu acho que eu fui, eu acho engraçado que meus amigas ficavam assim, você já tá fluente aí, né? E eu pensava, coitada, elas não tem noção do que eu tô passando aqui. Era muito engraçado. E eu demorei não sei quanto tempo pra atender telefone, falar inglês. E às vezes as empresas me ligavam que eu tinha aplicado, deixado o currículo e eu tinha medo de atender, porque eu não entendi o que eles falavam pelo telefone. E eu não conseguia trabalho também por conta disso, como que eu não atendia o telefone, sabe? Mas também tem aqueles dias que a gente acha que tá arrasando, né? Ah, tem. Tem aquele dia que você fala, nossa, eu arrasei, eu realmente tô fluente. Aí chega no outro dia, tipo, no hospital. Eu dei o hospital, eu sempre dei o hospital, porque o hospital pra mim é desafiador. E aí a pessoa fala, você fala, what? Tipo, não entendi nada que essa vez não falou. Cara, é, é bem isso mesmo. Não, hoje eu, olhando minha história, eu pari aqui, né? Eu pari meus dois filhos de parto normal. Era o meu maior medo, era, imagina, vou tá com dor. Mas por escolha ou por... Por escolha mesmo. Mulher. Eu também, o meu foi parto normal também. O meu foi normal, mas não foi por escolha não. Então, me enrolaram. É? Eu amei parir. Eu amei. Ai, gente. Amei parir. Eu, assim, com vontade de ter dez filhos só pra parir. Vai dar um real isso aí. Eu amei, parir. Eu amei mesmo. Eu não gosto de ficar grávida, mas parir, parto normal, aquela... Menina. Eu me senti um bicho, assim. E eu não tava nem aí pro inglês, assim. Nem precisa do inglês, imagina. Mas era o meu maior medo, assim, depois, quando você vai pensando no seu futuro, né? O que você vai querer pra sua vida. Que a gente começou a pensar em ter filho. Eu ficava, mas como que eu vou falar no hospital que tá doendo? É. Você começa a imaginar... Como eu vou explicar, né? Mas peraí, Mi. Calma, mas que eu tô perdendo a linha. Fez essa viagem maravilhosa de 30 dias que mudou sua vida ali, você acha? Mudou minha vida. Você acha que foi essa viagem? Foi explorar um pouquinho mais, dar esse tempo de... Eu acho que não a viagem, mas o ano que eu vivi ali, tomando um monte de não. Eu acho que esse primeiro ano mudou minha vida, sabe? Tá. Eu aprendi... Eu comecei, assim, não dá mais pra ficar ligando pra minha mãe, chorando no telefone. Eu vou ter que me virar aqui. As coisas acontecem numa velocidade muito rápida. Eu vou ter que me virar aqui e com o Diogo, entendeu? É. E, às vezes, sozinha. Porque tem coisa que não dá nem tempo de explicar, então... E quando você renovou, vocês vieram com dois vícios, certo? Cada um com um vício de estudante, porque os dois estavam estudando inglês. Isso. E aí, quando vocês fizeram essa união, dessa renovação, vocês já fizeram como casal ou cada um continuou a sua jornada? Você lembra? A gente renovou os dois como cada um separado ainda. Cada um separado? O que você estudou? Eu fui estudar business, alguma coisa assim. Tá. E leadership. Tá. Liderança. Foi legal. Você gostou? Eu gostei, assim. Foi um curso que me trouxe outras skills, assim. É sempre bom, né? Tem sempre alguma coisa pra aprender. Mas eu acho que eu poderia ter feito mais seis meses de inglês, to be honest. Então, você só renovou, então... Só fez mesmo seis primeiros meses, depois você já... Sim. Caramba. Foi pouco. Eu acho que tem um ano, pelo menos... Hoje você fala inglês fluente. Eu falo. É o fluente, né? A gente se vira, né? Tem um telefone. A gente sempre deu o que aprender. Não tem jeito. É muita coisa. Hoje em dia, eu me viro em qualquer lugar, assim. E você acha que... Qual foi a área que mais você conseguiu desenvolver o seu inglês? Vou te falar a verdade. A verdade. Eu acho que quando eu passei a trabalhar em lugares que pessoas falavam a língua, você tem que aprender. Não tem o que fazer. Então, você tem que se jogar no mercado, eu acho. Mas, então, já falando de trabalho. Você já começou aí na... Primeiro foi na área de faxina, pra poder começar. Ah, já foi pra aula de hospitality, que a gente já te deu uma ideia de poder, né? Conversar. Porque a comunicação era inglês. Ou era restaurante brasileiro? Não, era restaurante... E o pessoal... Era mexicano? Era mexicano. Mas falava inglês. A gente falava inglês. Tá. Porque as pessoas... Muitos falavam espanhol, eu português. Então, a gente tinha que se entender no inglês. Sim. E, assim, gerente era, muitas vezes, australiano. E a gente tinha que se virar. Sim. Por mais que a gente arranhasse ali, aprendi um pouco de espanhol também. Sim. Mas o meu foco era... Eu acho que pra perder um pouco do medo, foi bom. Esse restaurante mexicano no início. E depois eu fui trabalhar na Outback. Que o meu gerente era dos Estados Unidos. E isso melhorou muito o meu inglês. Sério? Aham. E ele me deu um cargo de supervisora. Nesse restaurante mexicano, eu, depois de um tempo, eu já vim ser... Eles chamam de shift leader. Então, eu já comecei a liderar ali umas pessoas, sabe? 10, 20 pessoas. Uma equipe. E eu amava. E eu tinha que aprender o inglês, porque eu tinha que falar ali com aquelas pessoas. Entendeu? Então, isso também foi me estimulando. Legal. Então, é muito legal, porque você começa ali lavando o prato, bem nos bastidores. E eu falava, não, eu quero mais. Eu quero chegar na mesa da pessoa. Eu quero contato com o cliente. Eu queria era isso. Eu tinha um foco também. E eu lembro que no Outback, quando eu fui promovida a supervisora, assim, foi um marco, sabe? Eu falei que cheguei no restaurante onde eu desejei. Eu não tinha, assim, um desejo de ter um restaurante, nada disso. Mas eu queria atender a mesa do cliente. Eu queria entender o menu. Eu queria ouvir aquele inglês ali, sabe? Australianês, sabe? Aquela coisa, assim, nativa mesmo. É. Gold Coast, eu falei, bom, vou aplicar no mesmo restaurante mexicano, porque tinha aqui também. Só que aí eu ouvi do gerente o seguinte, eu prefiro contratar quem nunca trabalhou na nossa rede, porque são diferentes os restaurantes. Aí eu falei, não. Por essa eu não esperava. Quando você tinha experiência. Mesmo restaurante, hein? Eu falei, claro que eles vão mexer. Rapidinho. Agora vai. De novo, cara. De novo, eu tomei um nãozão. Falei, não, esse rapaz vai ter que me contratar. Eu perturbei a vida dele. Toda semana eu ia no restaurante. Falei, olha só, sem enrolar burrito. Eu sei enrolar burrito. Deixa eu te falar o que tem dentro do burrito. E eu enchi o saco dele. Até que um mês depois ele falou, tá, Michelle, vamos contratar você. Ele me contratou, porque ele, assim... Olha, foi insistente. Sim, fui mesmo. Eu ia toda semana lá. Caramba, eu sei fazer isso aí. Agora eu sei. Ou eu ia comer. Às vezes eu comia só pra conversar com ele, sabe? Assim, eu comprava um burrito só porque eu sabia que ele tava lá. E eu fiquei ali. Eu falei, eu vou trabalhar aqui. Eu trabalhei. Conseguiu. Virei supervisora de novo nesse restaurante mexicano aqui em Gold Coast. Trabalhava sexta, sábado, domingo. Muito, muito, muito. E aí, nossa... Peraí, Mi. Então, essa viagem daquela de 30 dias, você já veio pra mudar e pra morar aqui? Sim. Não, a gente veio com a intenção de voltar pro Brasil, mas a gente tinha que renovar o visto que tava vencendo. Aquela de Perth, que era o final do visto. É. Então, a gente renovou por mais seis meses. Aí eu falei, vou ter que trabalhar. Sim. Mesmo que eu volte pro Brasil em seis meses. Sim, sim. Apliquei pro mesmo restaurante. Mas nesse seis meses da segunda parte, foi já em Gold? Já em Gold. Mesmo restaurante de Perth. Mas quando você veio pra essa viagem, então, você já veio e ficou ou você foi e buscou suas coisas em Perth? Você já veio viajando? Não, a gente já veio pra ficar. Ah, legal. Porque daqui a gente já ia embora pro Brasil. Entendi. Depois de Gold, coxa, Brasil. Vocês já vieram de mudança de Perth? Vieram com tudo dentro do carro. Legal, interessante. Uma mala, né? Ah, tudo. Aham, tudo dentro do carro. Uma mala, exatamente. Uma lanterninha pra acampar, aquelas coisas assim. Ah, então vocês já vieram fazendo o caminho de 30 dias. A gente não ia voltar, a gente ia embora pro Brasil depois. Entendi, entendi. Só que o que aconteceu? O Diogo veio aplicando. Diogo é da área de tecnologia de informação. Informática. E ele veio silenciosamente aplicando pra vaga dele. Quando a gente chegou em Gold, coxa, ele ainda teve que trabalhar em restaurante também, assim como eu. Só que trabalhando em restaurante, ele começou a se atualizar, que na área dele tava acontecendo muita coisa assim, rápida. E ele conseguiu duas entrevistas na área de informática, trabalhando em restaurante. Sim. Foi pras duas entrevistas, passou pras duas entrevistas. Aí ele teve que escolher entre duas empresas. Diogo de novo, Diogo. Diogo de novo passou. Pois é. Parabéns, né? E eu frustrada. Feliz de um lado e falando, opa, tem alguma coisa errada. Eu vi uma esperança nele. Sim. Uma esperança no fim do túnel. Eu falei, se ele tá conseguindo, eu posso conseguir também. Olha que legal. Então, peraí, deixa mais assim. Choro, né? Entre trancos e barrancos. E aí, Diogo foi trabalhar numa startup, que tava começando aqui em Gold Coast de Informática, e recebendo o mesmo valor que ele recebia em restaurante. Eu falei, mas qual é a vantagem? A vantagem que eu tô na minha área. Eu falei, tá, vamos com o que tem. E assim, ele ficou, acho que duas semanas nessa empresa. E aí, ele teve maior interesse de ir pra outra empresa, que foi a empresa que deu o sponsor pra ele. E mudou todo o nosso destino. Caramba, vocês já tiveram uma oportunidade no primeiro ano, já, de trabalhar na área? Foi um pouquinho depois do primeiro ano, né? Nossa, muito legal. É, foi bem legal mesmo. Mas a área de informática é muito boa, né? Sim, muito boa. Eu acho que ele nunca vai ficar desempregado. E ele trabalha na área ainda? Trabalha de casa. Ele tem assim, ó, é... Mas hoje, a gente vê a vida dele. Hoje, na hora do almoço, ele pegou a bicicleta, foi até a praia e veio o mar. Então, assim... Ai, gente, vocês são muito chatos aqui em Gold, viu? Não dá pra vir aqui e conversar com vocês. Mas, assim, o que que a pessoa que chega hoje, assim como a gente chegou naquela época, você vê a pessoa fazendo isso, você fala... Ah, então... Mas ninguém sabe o que a gente passou. Esses ferrengues, ninguém conta, entendeu? Ai, que delícia, que delícia. Ô, Mi, então vocês hoje já são residentes na Austrália? Somos citizens, somos cidadãos australianos, estamos aplicando pro passaporte. Legal, né? Muito legal. Nossa, quando eu penso nessa jornada, eu falo, nossa, como eu quis desistir tantas vezes. E olha onde a gente tá hoje, né? Muito legal. Só pra eu fechar, assim, os trabalhos que você já trabalhou, a gente falou de restaurante, falou do clínio, falou de restaurante. Quais outras áreas que você também trabalhou? Eu consegui trabalhar na minha área de marketing. Eu sou formada de jornalismo, mas trabalhei com marketing aqui também. Eu achei que eu queria ficar na área de marketing, mas hoje eu me sinto realizada com o curso que eu tô fazendo, que é de counseling, que é psicologia, né? Só que é um curso mais curto, né? De um ano e meio. E não vejo a hora de poder aplicar tudo que eu tô aprendendo lá. Ah, que tem muito sua cara, sabia? Ah, tem. Eu nasci pra... Mas eu não acho que eu tinha que ser só psicologia. Eu tinha que ter o jornalismo, sabe? Sim. Eu acho que eles se complementam, sabe assim? Interessante. E sabe que é legal você comentar isso também? Porque muitas pessoas... A gente sempre tem uma visão do que a gente era, porque, de novo, a gente construiu isso. São anos que a gente estuda, são experiências. E é legal que você teve essa oportunidade de testar isso de novo aqui, trabalhar na área de... E falar, não, não é isso. E normalmente volta a se especializar em outra área e é um recomeço. Sim, é. E é engraçado, porque eu ficava muito frustrada, que eu também tentei muitas vezes, trabalhar numa agência de marketing e recebi muito não. E quando eu consegui, eu fiz marketing pra uma loja, que eu gosto de loja também, loja de roupa, eu falei, não é o que eu quero fazer. Eu não gosto de ficar fazendo... Não é isso, Google Ads. Não é o que eu quero fazer, sabe? Assim, me especializar nisso. E aí você fica na batalha, né? Porque você tem que se redescobrir, assim. Você tem que... Só que tem uma coisa também que eu conquistei, que é legal de falar. Eu cansei do restaurante, porque quando eu tive a Maria, a minha primeira filha, que hoje tá com quatro anos, eu falei, eu não quero mais trabalhar sábado e domingo. Agora eu quero viver minha família, assim. Não é isso que eu quero mais. E aí eu comecei a buscar um trabalho que eu não podia ainda trabalhar como, né? Counselor ainda, porque acabei de começar a fazer a formação, o curso, mas eu tava incomodada, eu não queria voltar pra restaurante. Parecia que aquela fase minha já tinha ficado pra trás. E aí eu falei, tá, o que que me cabe agora, né? Eu, ah, eu adoro, eu gosto de roupa, fashion, eu adoro tá ligada, né? O que que as pessoas vestem, eu vou aplicar pra trabalhar em loja. E aí foi um outro step também, porque é diferente de restaurante, né? Você não pode perguntar o que que você quer pedir, né? A pessoa tá lá no... Eu tenho um menu aqui, né? É, exatamente. É totalmente, é um approach totalmente diferente, né? E aí foi um desafio também. Trabalhou em loja também. Eu trabalho até hoje, na verdade. Eu trabalho nessa mesma loja, é... É de roupa? É de roupa. É a Bilabong. Ah, legal. É, uma loja de surf, é a cara de coach, né? É, não, o Brasil todo brasileiro gosta, né? É, e a cara de coach mesmo, com certeza. Só que eu trabalho poucos dias pra eu poder estudar pra esse meu curso, que é onde eu tô me realizando, finalmente. Perguntinha. Família, Brasil. Quando você falou pra sua mãe que você ia ficar aqui, como que foi? Foi muito engraçado, porque eu menti pra minha mãe, menti pra mim também. Eu contei uma mentira pra ela, que eu contei pra mim. A gente acreditou naquilo e foi ótimo pra nós duas. E qual foi essa mentira? Eu vou só estudar seis meses. E a gente viveu com essa mentira por muito tempo. Mas essa é a mentira. Ai, mãe. O mais popular. Ô, Sheila, a minha mãe, eu acho que eu nunca teria coragem de vir se eu tivesse falado, mãe, vou morar, vou morar na Austrália. Eu não ia, eu sempre fui apaixonada pela minha família, sabe? Era sempre, sempre foi muito forte, assim, os aniversários eu nunca faltava, a gente tava sempre muito envolvida. E isso é... Você tem irmãos? Tem uma irmã e meu pai casou de novo e tem dois filhos que são... Nessa jornada de oito anos, você voltou algumas vezes pro Brasil? Eu voltei duas vezes só. Quando foi a primeira vez? A primeira vez foi, acho que logo, assim, depois de dois anos. Como foi essa primeira ida? A primeira, eu falei, é aqui meu lugar. Quando eu voltei pro Brasil, eu achava que eu tinha que voltar pro Brasil, sabe? Assim, que eu não conseguia chamar a Austrália de casa, sabe? Mas, é... Depois eu voltei porque eu perdi meu padrasto, que era casado com a minha mãe, que foi quem me criou, né? E aí, eu já não sentia mais que o Brasil era... Eu falava, não sei, hein? Não me vejo mais aqui. Tudo me incomodava. Eu só sentia saudade da minha família. Eu falava, eu vou ter que aprender a lidar com isso aqui. Toma-lhe terapia, né? E toma-lhe terapia. Nunca deixei de fazer terapia, Sheilinha. É. Porque eu precisava cuidar da minha cabeça. É muita mudança, né? Só que era difícil também, porque o terapeuta, às vezes, não entendia o que eu tava passando aqui. Porque ela era do Brasil. E aí, eu tive que... Eu fui estudar pra mim... Eu vou ter que atender esse povo que tá vindo pra cá, entendeu? Nossa, que legal. E o que mais te faz falta na Austrália? Eu acho, tem uma coisa que me incomoda um pouco, que o Brasil, eu acho que tem uma medicina muito preventiva. Você faz vários exames. Aqui em Austrália, eu acho que você faz aqueles exames que tem que fazer. É diferente, né? Culturalmente falando. Então, você vem acostumado com anos, aquela medicina do Brasil, que você vai no hospital toda hora, que você tem dermatologista, tem não sei o quê. E aqui tem o pré-natal, que todo mundo fala que você faz não sei quantos exames, não sei o quê. Mas ainda bem que, assim, minhas experiências aqui foram ótimas, meus partes foram ótimas. Eu teria, assim, ó, 20 vezes igual se eu pudesse voltar atrás. Você é doida. Eu não... Eu honestamente, assim, não tem uma coisa que eu sinta muita falta do Brasil, pra ser honesta. Eu não quero nunca mais voltar a morar no Brasil. Por quê? Porque agora a Austrália é a minha casa. É a sua casa. Qual o seu maior ganho na Austrália? Olha, hoje eu tô no... É? Eu tô no... Hoje. Eu mudei hoje o meu acorte. Gold Coast. É difícil, assim, falar uma coisa, porque você ganha muita... Mas eu acho que é segurança. Segurança, né? Você andar na rua sem medo de falar no telefone, assim... O trânsito, ter muito... Ter carro, mas você ter a liberdade, assim, de ir e vir. Eu voltava do restaurante, muitas vezes, de madrugada, sozinha, dirigindo. E nunca precisei ter medo, sabe? Isso, pra mim, assim... E ver meus filhos crescerem num lugar, assim, é... Você tem duas filhas hoje, né? Tenho a Mari e tenho o Pedro, de um ano. Ah, é um menino. É um menino, Pedro. É um menino, uma menina. Eita, nós. Preparar pro terceiro agora. Sério? Eu quero. Meu marido diz que a gente já... Meu Deus, que animação! Animada mesmo. Super animada. E qual foi a sua maior perda na Austrália? Minha maior... Eu não sei... Acho que a gente poderia mensurar que tem alguma perda. Olha, eu vou te falar. Essa coisa da família... E eu perdi minha mãe há dois anos atrás. E eu tava aqui. E a... Os portões da Austrália estavam fechados. Eu não consigo nem falar disso. Eu me lembro dessa parte. Se você não quiser falar, não tem problema. Não, eu gosto de falar. Eu sei do amor. Realmente, se você não quiser falar sobre isso, não tem problema. Eu gosto de falar. Mas eu lembro que você tinha um amor muito grande pela sua mãe, né? Muito grande. Vocês eram bem amigas, né? Muito próximas. Eu ligava pra minha mãe todo dia. Depois que a Maria nasceu, a gente fazia FaceTime. Ela veio duas vezes. A gente tem foto dela com a Maria no colo, sabe? Sim. É... Assim, eu tô falando da minha mãe, mas de uma forma geral, essa parte da família, de não estar nos casamentos, nos aniversários, isso dói em mim até hoje. Acho que essa é a maior perda, eu também acho. A Maria não conviver com a avó dela. Isso, pra mim, acho que é o mais difícil. E é um preço, né, que a gente vai pagar isso e você não tem como reparar, né? É um preço. Não tem como reparar, porque eles têm a vida deles lá, nós escolhermos ficarmos aqui e entre esse tempo que passa, a família realmente pega, porque... Sim. É um tempo que vai e você não consegue mais recuperar. É, e é. E é um fato, assim, não tem o que fazer, não. Mas isso também não me levaria de volta pro Brasil, não. E os planos futuros aí, como que tá? Bom, o terceiro filho... Brincadeira. Maridão se prepara, né? O que eu mais quero agora é poder aplicar essa psicologia que eu tô estudando, esse curso, que finalmente, né, Sheila, depois de oito anos, depois de faxina, restaurante, loja, marketing, né? Trabalhei de voluntários. Foram outras coisas, né? Porque também tem outras coisinhas que a gente faz no meio do caminho aí. Esses eventos, né, que a gente... Enfim, tanta coisa que a gente trabalha na Austrália. Finalmente, eu me encontrei nesse curso de psicologia e eu não vejo a hora de me formar pra poder trabalhar com uma coisa que eu realmente acho que eu vou ajudar outras pessoas, sabe? Não que eu não tenha ajudado como garçonete, tá? E pra encerrar, então, vai aquela pergunta de ouro que a gente não quer calar. Manda. Mi, intercâmbio é pra todos? Não, é só pros fortes. É só pros fortes. Quer justificar? Você até pode se tornar forte aqui. Você pode vir fragilizado e se tornar forte aqui, mas... Muita gente não aguenta, né? Pra sustentar, tem que ser forte. Tem que ser forte. Insistente. Muito bom, muito bom. Agora, pra encerrar, a gente vai brindar. Ai, que delícia. Calma. A gente vai brindar, porque esse champanhe deve estar uma delícia mesmo, porque eu tô sentindo até que orgânica é. Geladinha. O gol da geladinha. Você não tem que tomar no gole só. Não, a dinâmica não é essa. Mas eu queria primeiro agradecer você, por você se disponibilizar e vir aqui gravar com a gente. Foi bem desafiador pra gente estar aqui hoje, né? por vários motivos, mas está sendo um prazer fazer essa série Gold Coast porque realmente essa terra aqui tem alguma coisa especial e até o final dessa série as pessoas vão entender isso, queria te agradecer por no meio do dia você se disponibilizar e vir aqui gravar com a gente, muito obrigada mesmo, é um prazer te conhecer mas esse vídeo não é só pra agradecer é pra lembrar a Mi que saiu lá do Brasil, lá de Copacabana eu vou chorar assim pra sair lá de Copacabana a gente ficou fazendo aqueles planos pra onde nós vamos e enxergou a Austrália como um potencial é pra lembrar de você, sabe aquele não tipo, vou ali entregar um pratinho nossa, foi um não, depois foi dois foi trinta não, foram muitos não a gente queria reconhecer esse não que você não desistiu hoje você está sendo inspiração pra essas pessoas a sua história não pode passar em branco porque a gente tem um valor e você está se dando valor a sua história você se deu valor nessa história a partir do momento em que você disse sim, a partir do momento em que você está aqui e você está contando essa jornada linda hoje com uma família linda dois filhos o Diogo voando aí nós vamos trazer o Diogo também pra contar a história dele mas eu queria te reconhecer por isso muito obrigada a gente sabe também que não é fácil estar num país de imigrante não falar inglês a gente se enfrentar com tantas dificuldades a questão financeira também é altos e baixos fazer escolhas de cursos de estudo tudo é às vezes uma dificuldade mas você acreditou e como mulher também porque estava ali você deu várias dicas aqui de casal de vir como parceiro e de vocês também não terem desistido de vocês terem construído essa jornada linda de vocês de um estar se apoiando porque quando a gente migra não é porque o vício saiu por um que o outro não teve relevância é os dois é uma parceria eu falo isso porque eu e meu marido a gente, a migração foi de ponta a ponta então também queria reconhecer essa jornada de vocês e eu tenho certeza que nessa jornada você também você também com aqueles seus não você viu muitas pessoas que poderiam ter levado não e você parou você treinou você ajudou então às vezes um não nos deixa mais fortes às vezes a gente acha nossa mas por que não por que tanto não vai entender tempo depois mas é para poder fortalecer mesmo e a gente se tornar luz da onde a gente passa exemplos e a gente ser as pessoas que lideram e dar oportunidade para outras pessoas infelizmente às vezes a gente precisa levar alguns não para poder dar algum sim para outras pessoas porque em algum momento dessa jornada foram alguns sim que fez você ser quem você é é verdade então eu queria te reconhecer por isso que linda você é muito linda parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo é muito importante quando alguém toma essa decisão é ter um conteúdo relevante assim e real né é real então assim parabéns e obrigada eu amei estar aqui obrigada mesmo pelo convite eu também queria de certa forma eu acompanhei a sua pedra da sua mãe você quer me fazer chorar né eu quero te fazer chorar mas eu acompanhei aquilo foi uma novela você compartilhou com a gente o quanto resiliente você foi não é para chorar se você quiser eu não falo sobre isso mas eu acompanhei esse momento foi muito difícil foi onde eu te conheci sim e a sua dor naquele momento foi a nossa dor eu até te mandei umas mensagens naquela época e a sua filha tem a mesma idade da minha também acho que eu me conectei ali com você a gente também tem um grupo quem não sabe a gente tem um grupo de mulheres em comum é da onde a gente se conhece mas só virtualmente a gente não se conhecia e assim ver tudo isso que você passou aquele momento foi muito doloroso para a gente também que estava do outro lado obrigada foi muito difícil para mim ter que fazer na verdade eu não tive que tomar decisão nenhuma porque os portões estavam fechados então assim eu não podia ir para o Brasil não tive escolha eu não tinha como fazer eu tive que ficar aqui mas hoje eu vejo que Deus é perfeito e foi tudo da forma que tinha que ser sabe mas ela está aí né mas não que não doa muito né em mim assim mas eu não quero te deixar triste com isso não eu só quero te reconhecer foi mais uma história para me fazer mais forte e a sua história aquele momento que você compartilhou nós estávamos com você mesmo virtualmente obrigada e isso é porque realmente a gente está aqui para trazer coisas que são reais e aquele momento foi um momento bem delicado da sua vida bom a gente pode fazer um episódio só sobre isso mas prepara o lencinho eu só queria reconhecer mesmo e agradecer você por ser tão real mas peraí tem um livro não tem um livro? eu tenho um livro cadê? e ninguém fala desse livro? eu me trouxe eu fiquei nervosa eu vim correndo entendeu? eu te mando uma foto eu te mando uma foto que elas vão colocar ali tá editor? eu vou te mandar o vídeo dela que na verdade eu escrevi quando eu perdi minha mãe sabe qual é o contexto? não sabia disso vou usar aqui um minuto para te falar eu não tinha como abraçar minha irmã que estava lá lidando com a dor e a perda face to face ela teve que resolver tudo sozinha claro com o apoio da minha família mas assim sem a minha presença lá e aí eu decidi como que eu vou sair desse buraco que eu estou aqui no fundo do poço eu vou morrer com essa dor e aí eu decidi escrever eu comprei um caderno normal e decidi escrever todo dia o que eu estava fazendo para me cuidar para tirar essa dor então eu escrevi desde fazer a unha ligar para um amigo fazer face time com meu pai e ali foram 365 dias que eu escrevi e aí quando eu contei essa história para uma amiga minha no Brasil ela falou não isso dá um livro manda para o editor e aí o editor falou vamos fazer 31 dias ao invés de 365 e aí o nome do livro é 31 dias para você nesse contexto de querer abraçar minha irmã e não poder estava ali tudo que eu estava fazendo você deixa isso falando quase que não conta isso para nós é verdade foi isso foi na dor foi na dor transformei aí uma grande uma grande coisa depois você manda a foto para a gente com certeza vou mandar tenho certeza que vai ajudar muita gente também tomara obrigada e para finalizar parabéns pela cidadania yeah australiana quando meu passaporte chegar você vai ver eu vou nossa senhora mas olha gente residência cidadania a gente tem que brindar agora vamos brindar obrigada obrigada mesmo gente obrigada por vocês estarem aqui com a gente está sendo realmente vocês estão vendo do que eu estou falando aqui a coisa está boa mesmo mas obrigada obrigada por você estar aqui não esquece de compartilhar com o pessoal que precisa ver essas histórias reais oficiais comenta aqui enche lá Mi qual que é o seu Michele Simão jornalista exato mas a gente vai colocar aqui também a partir do momento em que você se apresentou a gente coloca lá para o pessoal já te seguir e se motivar pode me mandar pergunta eu estou aqui para ajudar quem quer vir ela fala obrigada obrigada você saúde obrigada pessoal valeu obrigada obrigada Tchau.